e as pessoas, então, entravam em contato por meio do WhatsApp com ele e depositavam os valores na sua conta. Ele imprimia essas CNHs, fazia um vídeo e mandava o vídeo para as pessoas. Quando as pessoas depositavam o restante do dinheiro, ele rasgava a CNH e fazia mais uma vítima de crime de estelionato. Então, ele não chegava a encaminhar a CNH falsificada, ele só produziu o vídeo para enganar a vítima. Exatamente. E quando nós adentramos na residência, nós pudemos flagrá-lo no exato momento em que ele imprimia a CNH. Lá tinham 27 CNHs já impressas e nós pudemos flagrá-lo imprimindo uma no exato momento em que chegamos. Agora, vocês conseguiram ter uma noção de quanto ele faturou com esse golpe? Bom, ele não nos revelou há quanto tempo ele praticava o golpe, mas o valor que ele revendia essas CNHs era por volta de mil reais. Ele pegava por volta de 300 reais para confeccioná-las. Depois que fazia a CNH, ele cobrava o restante, 700 reais, e dava um golpe na vítima. E, normalmente, as vítimas dele eram o quê? Vítimas de Goiás ou ele atingia vítimas de outros estados também? A maioria eram vítimas de outros estados. Na verdade, elas sabiam que estavam comprando algo ilícito, mas elas imaginavam ser um funcionário de dentro do Detran. Sabiam que era uma atitude ilícita, mas imaginavam que a CNH era verdadeira. Ou seja, ele se passava, então, por funcionário do Detran? Exato. Inclusive, quando ele fazia o vídeo da CNHs, ele também mandava um link para as pessoas, para consultarem a CNH digital. Claro que o site não era do Detran, mas as pessoas imaginavam que seria e imaginavam que já estavam habilitadas a conduzir veículo. Delegado, na imagem que a gente está mostrando aqui também, aparece, inclusive, uma tela de computador. Ele tinha um formulário onde ele preenchia ali? Como é que era aquilo? Exatamente, Lóvis. Na verdade, ele comprou esse link de algum indivíduo que produziu esse site por R$ 2.000. E nesse site, esse link que só ele detinha, com login e senha, ele tinha todos os campos para ser preenchido de uma CNH. Então, ele pegava os dados dessas pessoas que pretendiam comprar a CNH, só preenchia os campos e imprimia a CNH. Agora, a gente estava, inclusive, mostrando um desses documentos impressos aí. Ele imprimia num papel comum, recortava ali e tentava convencer, através de vídeo, a pessoa que comprou a CNH de que aquela CNH era verdadeira. Exatamente, era num papel fotográfico, né? A qualidade não era muito boa, mas conseguia ludibriar essas pessoas, né? Quanto é que ele cobrava por isso, doutor? Ele cobrava R$ 1.000 por CNH. Olha aí, gente. E todas essas CNHs que aparecem na imagem já estavam prontas para mostrar para clientes. Exatamente. Na imagem aí também, como você vê, nós pudemos apreender um pedaço de maconha, né? De uma super maconha que dava no armário dele, né? E só esse pedaço aí tinha um valor de R$ 700. Olha aí, agora, quem comprou, delegado, vai sobrar alguma coisa para eles também? Ou, nesse caso, eles foram vítimas, entre aspas, de um estelionato? É, eles foram vítimas de um estelionato, né? Na verdade, se eles tivessem comprado, também incorreria em crime, mas esse crime de falsificação de documento ou de uso de documento público não passou de um ato preparatório. Então, possivelmente, se essas vítimas tomem conhecimento de que transferiram valores para esse indivíduo, podem entrar em contato com a delegacia que não serão responsabilizadas. Agora, levando em consideração, delegado, aquela quantidade de CNHs falsificadas ali que a gente está vendo no vídeo, né? Feito na delegacia, e se cobrava em média R$ 1.000 cada um, rendia uma boa grana para ele, né? Exatamente. Em outra oportunidade, na prisão de um outro indivíduo, nós conseguimos, inclusive...